Olá, a Embrapa está realizando ensaios de campo para avaliar o potencial e a viabilidade da cultura do trigo em áreas da nova fronteira agrícola, que abrange 171 municípios das zonas costeiras e agreste de Sergipe, Alagoas e Nordeste da Bahia. A atividade é conduzida pela pesquisadora Liz Kese de Moraes, da Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo de Alagoas, vinculada a Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju Sergipe, integra o Projeto Melhoramento Genético de Trigo para o Brasil, liderado pela Embrapa Trigo de Passo Fundo Rio Grande do Sul. O estudo visa avaliar características fenológicas, agronômicas e de rendimento das cultivares, além da qualidade tecnológica de grãos e farinha com foco na expansão do trigo tropicalizado no país, que ainda não conseguiu atingir a autossuficiência nesse produto, importando metade do que consome da dependência da importação. O Brasil produziu em 2019 5 milhões 230 mil toneladas de trigo, segundo dados do IBGE, mas ainda importa pelo menos 50% do que consome, sendo um dos cinco maiores importadores do mundo, superando 6 milhões de toneladas trazidas de outros países. Os estados brasileiros produtores de trigo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal, aplicam todo o resultado de sua produção no próprio consumo, não restando para repasse aos outros estados, com exceção do Rio Grande do Sul e Paraná. Já o Nordeste importa 100% do trigo que consome, proveniente da Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Canadá. A qualquer momento voltaremos com mais informações. TV Aleas e Cidadania e Informação.